Cerca de 600 mil reais foram desviados de contas da prefeitura da cidade. O valor foi confirmado pelo executivo municipal, nossa equipe esteve lá, conversou com o prefeito. E a suspeita, gente, é que a ação tenha sido feita por Hacres. Olha só isso, olha só isso que aconteceu em Rio Novo. E o prefeito Ormeu Rabelo recebeu a nossa equipe agora de manhã, nós conversamos com ele. Você vai assistir um trechinho aí dessa conversa, ele explicando, né? Explicando detalhes sobre esse rombo nos cofres públicos lá de Rio Novo. Na manhã de ontem, o setor financeiro detectou que existia um pagamento de um fornecedor que era indevido da prefeitura no valor aproximadamente de 16 mil reais. Posteriormente a isso, nós dirigimos a agência bancária do Banco do Brasil, localizada na Praça Ronaldo do Tarborges, onde fizemos o questionamento, quer dizer, a denúncia ao banco e existia um pagamento indevido. A partir daí, o banco, com o seu gerente, seus funcionários, prontamente começaram a investigação e chegou ao conhecimento do gerente, através do sistema do Banco do Brasil, que existiu um hackeamento nas contas, no sistema do Banco do Brasil e na conta da prefeitura, em algumas contas da prefeitura municipal de Rio Novo. A partir daí, essa investigação do banco chegou em um total aproximadamente de 600 mil reais que foram retirados das contas, sendo que a metade desse recurso foi bloqueado pelo próprio banco e a outra metade foi desviada, pagando boleto, desvio em conta particular. E o banco, acredito que de hoje até segunda-feira, o banco vai passar um relatório final da sua investigação. Nós, como prefeito, nós já fizemos ontem o boletim de ocorrência, levamos a conhecimento do Ministério Público e também da Câmara Municipal de Rio Novo. Com relação ao impacto que se pode ter agora, início de mês, pagamento de folha, isso pode de alguma forma interferir? É bom deixar bem claro que a nossa preocupação, como gestor, é sempre trazer as contas indígenas e principalmente o pagamento do funcionário doismo público, como sempre foi no dia quinto, dia útil. Como está muito próximo e aconteceu o bloqueio de todas as contas, a partir de hoje o setor financeiro está trabalhando para justamente a gente poder fazer o pagamento aos funcionários na sexta-feira. Acredito eu que a gente vai conseguir fazer isso. O banco está dando todo o apoio, o pessoal do financeiro não está medindo esforço para que isso aconteça, que você, funcionário da Prefeitura Municipal de Rio Novo, receba o seu salário na sexta-feira.